É galera, mais um vídeo no canal Felipe Toys. Qual é o vídeo hoje, Felipe Toys? Hoje você vai treinar faltas no Jumai Maria, é isso daí? Não, vou só ter pênalti. Pênalti? Jumai Maria, você vai ser o nosso goleiro aqui, hoje você tem a camisa do livro, que vai representando o Alisson, cara. Vai catar tudo, Jumai Maria. Você tem canal, Jumai Maria? Então fala o pessoal do teu canal, teu Instagram aí, Jumai Maria. O meu Instagram é de um bonitraça, vai estar na descrição e meu canal também. É que ultimamente o meu canal ia seguir, pareceu que eu não sei querer. Mas vou trocar de novo, mas o nome real é Jumai Maria UFC. Ó, você sabe que o Felipe Toys já fez gol em profissional, né? Cara, o moleque bate forte, tem um chute colocado, chapado, eu ensinei ele. Você tá preparado, Jumai Maria? Ó, já sou o Tom, eu ganhei dele. Ó, ele já fez gol em profissional, ele já fez gol no João Pomba, gol no Guilherme, gol no Nadim, gol no Bolívio, gol no Gigante. Felipe Toys, cara, é o futuro, cara. Já deixa aí a sua inscrição. Pede o pessoal se inscrever aí, Felipe Toys, vamos aos 300 mil inscritos. 340 mil inscritos. Tamo lá, Felipe Toys? Pera aí, Felipe Toys. Agora, Felipe Toys, cobrança de penalidade no Giovanni. Ó, gostei, hein? Gostei. Partiu, Felipe Toys! É, galera. O nosso mito de Maia Maria não veio pra brincar, Felipe Toys. Agora, Felipe Toys. Partiu, Felipe Toys. Nossa, cara. Mano por cima ali, Felipe Toys. Agora, Felipe Toys, pra mais uma batida. É, galera. E tem mais outra oportunidade, Felipe Toys. Bateu direto, devolveu pro Giovanni. Deixou a bola de lado. Ele vai chutar de novo, vai chutar de novo. Felipe Toys bateu! Que golaço! Que golaço de Felipe Toys, cara. Mandou ali, ó. Cara, vamos dar o replay, vamos dar o replay, vamos dar o replay. Deu o replay, vai lá, Felipe Toys, tá grande? Felipe Toys. Partiu, Felipe Toys na cobrança. Bateu, Felipe Toys! Defendeu! É, Felipe Toys, porque não vai ter feito só um gol, Felipe Toys. Mas tô gostando, hein? Tô gostando. Agora, Felipe Toys já fez um golaço. Felipe Toys, partiu. Bateu! De defesa de demais. Maria bateu! É, galera. Demais Maria não tá dando espaço. Felipe Toys! Perdeu outra chance. Mas agora tem a bola branca, hein? Será que ele vai dar uma trivela? Será que ele vai dar uma chapada? Vai dar chapada, hein? Bateu, Felipe Toys! Agora, Felipe... Vai, Felipe. Felipe Toys. Mudou o ângulo da bola, da batida. Agora, Felipe Toys. Partiu. Bateu! Felipe Toys. Pra mais uma chance. Demais Maria no gol. Ajeitou a bola. Bateu. Não, Felipe Toys. Fusta direto. Fusta direto. Vamos sem levantar. Agora, Felipe Toys. Bola branca. Bateu! É, galera. O nosso amigo Demais Maria não está pra brincadeira. Bola pra você. Bola lá. Bota aquela olhadinha. Sim, 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 sim. Partiu. Felipe Toys. Bateu. Bateu muito mal. Para ela, Felipe. Pega a distância. Agora. Vai pegar a distância, Felipe Toys. Vixe, pegou a distância. Ih, ficou nervoso, hein, galera? Ficou nervoso, hein? Será que ele vai botar a velocidade máxima? Parou na linha do meio de campo ali, quer ver? Parou. Vixe, galera. Índia, mas Maria, isso aí não, hein? Ó. Felipe Toys. Então vai lá. Agora. Felipe Toys. Partiu, Felipe Toys. Agora, galera. Felipe Toys pra cobrança. Pegou uma grande distância. Olha onde tá Felipe Toys. Olha onde estão as bolas. Felipe Toys. As bolas. Felipe Toys. As bolas. Dimas Maria. Aí, Felipe. Vem, Felipe. Agora. Felipe Toys. Pegou distância. Galera. Será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Felipe Toys. Felipe Toys. Bateu! Que isso? Que isso? Que batida, cara. O Dimas Maria já tinha perdido até o rumo. Felipe Toys, agora é empurrando a sorte. Agora é empurrando a sorte, Felipe Toys. Vai! Partiu, Felipe Toys. Ele é bom. Ele é bom no gol. Outro tipo de segredo, cara. Você tem que pegar a distância e bater naquele canto lá. Que o Dimas Maria vai pular. Vem, vem, vem. Vem. Agora, vai. Vou dar um empurrão, hein? Vai. Dois, três e... Já, vai! Partiu, Felipe Toys. Bateu! Bate, Felipe Toys! Bate, Felipe Toys! Bateu, Felipe Toys! Defendeu. Olha o rebote. Felipe Toys. A chance! É, cara. Dimas Maria não tá brincando hoje, cara. Dimas Maria fechou o gol de uma tal forma... Que eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pra mim, já tem que ir pra seleção sub-15 desse jeito aí, cara. Já merece ir pra seleção brasileira sub-15. O cara tá jogando muito. Não tá dando chances pra Felipe Toys. O Felipe Toys que até agora fez só um gol. Mas agora o produtor vai dar uma batidinha, ó. Agora o produtor vai dar uma batidinha. Segura, Felipe Toys. Pra você narrar aqui pro papai. Segura aqui. Não esquece. Você vai falar produtor. Produtor. Fez o produtor trazer a vingança. Galera, agora é o meu pai que vai chutar. O que você tá achando de mais Maria? Qual que é o país mais vindo? Acho que é o Brasil no futebol, né? Porque o Brasil é penta. Só o Brasil é penta. Não acho que não, hein? Vem. Segura aqui, ó. Vem cá, assim, ó. Segura assim, ó. Demais, Maria. Que ruim! Que ruim! É muito ruim. Eu balancei a câmera, assim, ó. Não faz mal, não? Não. Não faz mal, não. Não faz mal. Que ruim! Que ruim! Nas pernas! Galeria, o produtor lá perto. Tô filmando ele. Mas o golê não tá de brincadeira, não. Ele não tá de brincadeira, meu. Tá de brincadeira. Eu tô filmando. Ele não tá de brincadeira, meu. Na trave, galera. Na trave. Galerinha, depois de eu ficar no campo, eu vou lá na casa do meu tio. Galerinha. Tá de brincadeira, né? Ata de brincadeira. Um humor.